Música Buenos dias, gauchadas do sul e de outros pagos. O Galpão Nativo hoje recebe Cheguri e Alejandro Brites. Mas antes eu vou contar uma história. Uma véia gaúcha, dessas que vivem para fora, veio para Porto Alegre e trouxe junto a sua fia e da Redovial, foram lá para o Harmonia para conhecer a tal semana farroupilha. E a guria se perdeu numa barraca e disse que deu um baita forrobodó. E a véia gritava aos quatro cantos da Harmonia, volta, volta minha fia, não deixa tua véia só. Tu sabe que o teu pai tem um rei e o que na ponta tem três nó e se te pegar com algum galdero vai te afrouxar o mocotó. E a véia perguntou para o patrão da campeira, por que as moças se perdem nessas festas do Harmonia? E o patrão respondeu, são esses tal de Cheguri que deixam louca as gurias. Não vá, não vá para as bandas de Santo Antônio, Não vá, não vá, porque o tempo tá medonho. Não vá, não vá, para as bandas de Santo Antônio, Não vá, não vá, porque o tempo tá medonho. Olha, o tempo tá pra chuva, tu não pode te molhar, Fica aqui junto comigo, pois eu posso te cuidar. Olha, o tempo tá pra chuva, tu não pode te molhar, Fica aqui junto comigo, pois eu posso te cuidar. Não vá, não vá, para as bandas de Santo Antônio, Não vá, não vá, porque o tempo tá medonho. E vai mudar, simbora, e é mais sucesso. É Chegurinho da Galvão, Netinho. Fiz promessa, aprendi a meu bem, Eu vou voltar, nessas horas, fico louco, dá vontade de ficar. Fiz promessa pra aprendi a meu bem, Eu vou voltar, nessas horas, fico louco, dá vontade de ficar. Fiz promessa pra aprendi a meu bem, Eu vou voltar, nessas horas, fico louco, dá vontade de ficar. Fiz promessa, fico louco, dá vontade de ficar. Fiz promessa, fico louco, dá vontade de ficar. Sogra e madrinha, índios que atiram nas gordas Outros que afofam as magrinhas Só quem foi a um baita baile Sabe bem como é que é Muita cachaça na camp, muito verso pras mulheres Só quem foi a um baita baile Sabe bem como é que é Muita cachaça na camp, muito verso pras mulheres Puxa o fome da cordona, não deixa o baile parar Puxa o fome da cordona, não deixa o baile parar Gostei da formação, do entreveiro O pessoal dizia, lá pelos anos 80, são popurri Agora eles diziam medley Pra nós é uma mistureba, velho É a flor da gaúcha, coisa especial de se escutar. Tchê, início da década de 90. Tchê Guri, três jovens. Hoje está faltando o Fábio aqui, mas os mano ainda continua. Os dois minutos continuam jovens ainda. Maravilhoso, hein? 25 anos de Tchê Guri. Graças a Deus. 17 CDs gravados, 3 DVDs. E o estúdio lá funcionando a mesma. Bufando, graças a Deus, sempre trabalhando. Vocês foram indicados ao Grêmio Latina em que ano? Foi em 2010. E foi bonita a viagem lá? Muito linda, foi uma oportunidade maravilhosa, Elton, para nós, que somos aqui do garrão do Brasil, né? Temos essa oportunidade de irmos a Las Vegas, participar da festividade lá, conhecer toda aquela imensidão que os caras realmente sabem fazer uma festa fantástica. Para nós, o sindicado é uma grande premiação. Claro, ficar entre os cinco da categoria, né? Eu não podia ir a Las Vegas, mas está querendo um jogo de truco. Deve ter um jogo de truco. Bocha, osso, osso. Osso, rapaz. Eu levei meu jogo de osso e ganhei de todo mundo. Eu estou notando que vocês estão trazendo um repertório que vem desde o início da carreira. E fizeram agora aí uma amostra de tudo que você tem gravado. Exato. Isso representa para nós, Elton, também o crescimento nosso, musical. Se a gente for analisar os nossos CDs, desde o Não Vá, que foi a primeira canção que a gente tocou, e Promessa para Aprendir, que fazem parte do primeiro CD. Depois já vem o Baita Baile, que já tem um crescimento harmônico e de letra também. Baita Baile é do Neto Fagote? É do Neto, é do Neto. Que maravilha. É só do Neto. Um grande presente também. Então, a gente gosta de relembrar, para vir nós mesmos analisando a nossa história, como a gente compunha na época. Pô, a gente falava em prendinha. No primeiro CD, nós tínhamos uma música chamada Pulo do Sapo, que era para as crianças. Então, tem toda essa diferença. Vocês estiveram produzindo ou gravando com o Roupa Nova também? Também. Nós gravamos o nosso segundo CD todo no estúdio do Roupa Nova. Depois disso, nós tivemos muitas oportunidades de irmos até lá, fazer alguns trechos de produção, ao finalizar discos lá com eles. Também eu tive a oportunidade de acompanhar muitas produções do Roupa Nova lá, pela amizade que nós temos. E com isso eu aprendi muito, trouxe para o nosso trabalho e para os outros trabalhos que eu produzo também. Nós vamos conversar mais com o Tiguri depois da música, porque é fundamental o Tiguri mostrar o que fez, o que está fazendo e, sobretudo, trazendo alegria para o programa Galpão Nativo. Costela gaúcha, bagulizada aí. Essa aí tem a participação do Mimoso no videoclipe, né? Hoje, vai ter lá em casa, costela gaúcha, bem temperada. Hoje, vai ter lá em casa, costela gaúcha, bem temperada. Liguei para o Tio Nico, ele me disse que vinha, ele e o Neto Bagundes vão cuidar da cozinha. Só tem uma questão, que vale a pena, quem será o assador dessa festa muito boa? Hoje, vai ter lá em casa, costela gaúcha, bem temperada. Dale, 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 alegres! Hoje, vai ter lá em casa, costela gaúcha, bem temperada. Hoje, vai ter lá em casa, costela gaúcha, bem temperada. Se atracando a ligar, pra gaúcha, o Joca Martins, tá com a agenda lotada. O Porca-Véia me disse, que ia dar uma parada. E o Saldanha confirmou, tô chegando, me morre! Hoje, vai ter lá em casa, costela gaúcha, bem temperada. Já tá na hora de botar a carne no fogo. Hoje, vai ter lá em casa, costela gaúcha, bem temperada. Hoje, vai ter lá em casa, costela gaúcha, bem temperada. Já tava na hora, da costela ir pro fogo. Não tinha mais jogo, tivemos que grudar. E agora? Uma costela gaúcha, não precisa de luxo. Só precisa um gaúcho, com vontade de assar. Hoje, vai ter lá em casa, costela gaúcha, bem temperada. Hoje, vai ter lá em casa, costela gaúcha, bem temperada. Rapaz, nessas horas, falando em costela gaúcha, bem temperada, dá uma fome. Ainda bem que o pessoal já tá preparando um braseiro ali, pra gente assar um churrasco. E a agenda é direto com o grupo, tem um site, tem um escritório. Exato, nós temos nosso site, www.cheguri.com.br. Lá tem a rapaziada que trabalha conosco, o Cássio e o Odilon. Estão sempre cuidando da nossa agenda. Através do Facebook, também o pessoal pode saber das novidades. Pode entrar em contato com eles, que é facebook.com.br.cheguri. Lá tem a nossa agenda. A agenda oficial. Isso, tem a nossa agenda semanal, pros amigos. E telefone, o pessoal liga. Também, estamos com o telefone. Qual é o telefone da empresa? É 51, que é aqui na Grande Porto Alegre, 3588-1441. 3588-1441. Eu vou falar pro pessoal que às vezes não consegue anotar o telefone, ou ver as informações que estão transitando aqui sobre os grupos, que também vai pro YouTube. Nosso programa, que é o final de semana, passa no domingo, retransmite no sábado, e na segunda-feira já é levado lá pro YouTube, onde você pode acessar e ver novamente as informações, senão consegue captar tudo na hora. Vamos ver mais música do Cheguri Cheg. Essa canção que nós vamos trazer agora é um presente que nós tivemos muita sorte no nosso segundo disco. Pros amigos que estão em casa, eu gostaria de afirmar aqui que o Elton faz parte da nossa história, mesmo antes dele saber, eu estava comentando com ele fora, aqui nos bastidores, que o segundo CD da carreira dele, o Diário de Porto Alegre, é um disco que faz parte da minha formação musical. É muito importante pra minha formação musical. E depois disso, nós começamos a tocar os bailes e tocar as músicas do Elton. E no nosso segundo CD, nós já tivemos a oportunidade e o prazer de gravar uma canção do Elton, do Vani e do Borges, que é Onde Anda Meu Amor. Parceria bonita. E logo depois, olha a pitulância, eu fazendo música com o Elton Saldanha. Depois nós fizemos Nosso Amor É Mais Forte, vindo de Santa Maria. Produzindo vários discos também. Graças a Deus. Eu já tive a oportunidade de gravar nove discos do Elton. Me sinto muito honrado em fazer parte da história do Elton e ele fazer parte da minha. Chega de conversa, Onde Anda o Meu Amor? Onde Anda o Meu Amor? O que será que aconteceu? Andará pensando em mim? Ou será que me esqueceu? Onde anda o meu amor? O que será que aconteceu? Andará pensando em mim? Ou será que me esqueceu? Sem a cor do teu amor, andarei pelas da pera. O verão não terá cor, Se faltar a primavera. O amanhã não existe, Onde há árvore desnuda. Onde vão nascer as flores, Dos poemas de Neruda. Da cordilheira ao deserto, As flores nascem por si. Vou te ver, Meu amor, Espere por mim. Vou te ver, Vou te ver, Meu amor, Espere por mim. Onde anda o Meu Amor? O que será que aconteceu? Andará pensando em mim? Ou será que me esqueceu? Nosso amor é mais forte! Pode passar o tempo, Meu sentimento não vai mudar, Podem passar as horas, Não tem demora, Vou te esperar, Podem passar os dias, Que essa alegria, Nasceu pra nós. O sol no teu sorriso, Um paraíso na tua voz. Nada vai nos separar, Nada nem a vida, Nem a morte. Nada vai nos separar, Porque o nosso amor é mais forte, Pode passar o tempo em fim, Eu quero ter você junto de mim, Pode passar, Seja o que for, Mas nunca vai passar o nosso amor, Mas nunca vai passar o nosso amor, Nada vai nos separar, Nada vai nos separar, Nada nem a vida, Nem a morte. Nada vai nos separar, Porque o nosso amor é mais forte, Porque o nosso amor é mais forte, Onde anda meu amor E o nosso amor é mais forte É o Pão Nativo Aqui na sede da OAB Cidade Baixa, Coração de Porto Alegre Com o romantismo de Che Guri Vamos apresentar a banda, essa gurizada Tocando e cantando muito Essa rapaziada toca muito Nos orgulha muito ter uma nova geração conosco E muito empenhada com a história do Che Guri Todos eles Têm um empenho muito grande com a nossa história O Paulinho Vargas Não é parente, entrou na banda só pelo sobrenome Tocava um pouquinho Mas entrou na cota de sobrenome Mas depois vai receber dinheiro doutoral Paulinho, grande guitarrista Paulinho Vargas O Cristian Pires, o Tite, baixista de primeira O Leozinho, o Léo Pereira De Palmares para o Mundo E o Kito Fraga Um dos maiores bateristas da nova geração Estudioso por demais do instrumento dele E a gente tem um orgulho muito grande Nós conhecemos esse menino com oito anos de idade E fomos criando no fundo do galpão Preparando para ali A Doma é do Che Guri É um grande amigo O pai dele também trabalha conosco O Marco Carvalho, nosso operador E o Kito já faz parte da nossa família há muitos anos Maravilha E agora com a saída do Cris mais recente Ele assumiu e está quebrando tudo E o Alex Vargas, meu grande parceiro, meu irmão Algumas horas já de parceria aí, né? Eu tenho algumas horas Osuarinha, Osuarinha Que maravilha Então vamos com mais Che Guri Essa música aí é o objeto mais requisitado E mais querido do momento Que é o Pau de Self Oi, galera Vamos lá Ah, esse Pau de Self Vem dizer um troço novo Que é bueno Tipo bicho E interjaca tem por tudo Vendo a manza e por lixo Minha última esperança É ver se eu acho no mato Um Pau de Self Bem moderno Que filma e tira retrato Esse Pau de Self É bueno Tira retrato solito Tem grande merda e um pequeno só É justo que pode vestir Não quer tirar retrato Agarra do Pau pra mim Oh, dá-lhe uma agarradinha O troço vai se ajustando Conforme tu tá querendo Só dá-lhe um puxão de soco Que na hora vai crescendo Fica longe ou fica perto Conforme a necessidade Tu te agarra no Pau E tira foto à vontade Fica longe ou fica perto Conforme a necessidade Tu te agarra no Pau E tira foto à vontade Esse Pau de Self É bueno Tira retrato bonito Esse Pau de Self É bueno Tira retrato solito Tem grande merda e um pequeno só É justo que pode vestir Se tu quer tirar retrato Agarra do Pau pra mim Esse Pau de Self É bueno Tira retrato bonito Esse Pau de Self É bueno Tira retrato solito Tem grande merda e um pequeno só É justo que pode vestir Se tu quer tirar retrato Agarra do Pau pra mim É útil, é bem útil Uma prima de Porto Alegre Diz que menina de presente Diz que lá tem de penca Que vende pra muita gente Vem que no nosso lado famoso Esse troço tá legal Tá na moda agorizada Tira foto com esse pau Esse troço tá famoso Esse troço tá legal Tá na moda agorizada Tira foto com esse pau Esse pau de céu foi pleno Tira retrato bonito Esse pau de céu foi pleno Tira retrato solito Tem grande medo É um pequeno só Justo pode vir Se tu quer tirar retrato Agarra do pau pra mim Esse pau de céu foi pleno Tira retrato bonito Esse pau de céu foi pleno Tira retrato solito Tem grande medo É um pequeno só Justo pode vir Se tu quer tirar retrato Agarra do pau pra mim Mas agarra com firmeza, chefe Não deixa meio mole Cai a foto Esse pau de céu foi pleno Tira retrato bonito Esse pau de céu foi pleno Tira retrato solito Tem grande medo Pau de selfie, que coisa mais bagual E hoje todo mundo é retratista O pessoal anda com o pau de selfie Dando flash em todo mundo E eu acho muito interessante a comunicação Não só de retrato como de vídeo Porque a rede social Todo mundo hoje tem uma rede social E divulga Vocês têm lá alguém Que fica gerenciando a rede social de vocês? Tem que ter, Elton E você fica cada vez mais próximo dos seus fãs Isso para nós é muito importante saber A resposta imediata do nosso trabalho Antigamente demorava muito para chegar Essa resposta E hoje com o Facebook, com o Twitter Com o Instagram Tudo é imediato Instantâneo Então a gente tem pessoas que trabalham diretamente Com isso No nosso Facebook No oficial Facebook.com.br A gente posta No próprio final de semana mesmo Durante o show A gente já está postando imagem Vídeo Ou as fotos Na segunda-feira Carrega mais coisas ainda Promoções Quando a gente vai fazer um CD A gente já pergunta para o público Porque você está falando diretamente Com as pessoas que gostam de ti Que gostam do teu trabalho A gente pergunta sobre música O que eles acham de a gente regravar tal canção A partir do link de uma fotografia publicada Você cria uma relação Exato Eu vi logo que surgiu essas máquinas automáticas Essa diversidade de fotos de celular Alguns fotógrafos profissionais se queixando E se preocupando Com que todo mundo virava fotógrafo Acontece que uma coisa é a foto de comunicação E outra é a foto de um profissional Está aí o Sebastião Salgado Para afirmar que os grandes fotógrafos Cada vez mais são prestigiados Mas aquela pessoa que inicia Com um retratinho de celular Daqui a pouco vai se interessar Vai fazer um curso de fotografia E vai fazer grandes registros Quem sabe até um documentário De uma banda, um fã Pode seguir e fazer um trabalho bacana Isso se tornou em tudo Já com a digitalização A foto, o áudio Aconteceu a mesma coisa Nós começamos a gravar Gravávamos naquelas fitas rolos enormes Houve resistência na mudança do analógico Para o digital E hoje, qualquer guri Tem em casa um computador No seu quarto Pode gravar Pode gravar E isso é fantástico Claro que tem que ir atrás De mais informações De saber de onde Aquilo não grava sozinho Tem que ter um bom técnico trabalhando O que se confunde é isso As pessoas acham que a máquina Faz tudo sozinha Tem que ter um bom técnico Um bom produtor E acima de tudo A música A música é o principal Objetivo daquele computador Eu conheci uma bomba cheira Que eu Sempre solicitava para ela fazer Mais bomba cheira Ela não tinha tempo E eu digo Olha, se a senhora fizer 50 bomba cheira Por mês Eu consigo Quem compra Mas aí eu vou ter que botar As guri a trabalhar Elas aprendem E tiram o meu lugar Não Um bom artista Tem sempre o seu lugar É óbvio Por isso Nós vamos escutar mais Tchê Um bom artista Como é que não me abandonou Por isso Não fugir de As vezes eu tenho que dar Eu vou botar Nega véia pra dormir A minha bomba se apertar Meu palito Eu vou botar Eu vou botar Nega véia pra dormir A minha bomba se apertar Meu palito Eu vou botar Vou saindo de fininho Eu vou sumir Pegar o rumo No bailão No bailão Com a mulherada Eu vou dançar E eu danço Eu 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 Capricialzinho Eu vou botar Nega véia pra dormir A minha bomba se apertar Meu palito Eu vou botar Eu vou botar Nega véia pra dormir A minha bomba se apertar Meu palito Eu vou botar Vou saindo de fininho Eu vou sumir Pegar o rumo No bailão Com a mulherada Eu vou dançar Eu era sorteiro Me via na barra Sempre atrás de um rabo de saia A mulherada Me agarrava E me beijava Não tinha hora pra gandaia Até que um dia Uma paixão me pegou Larguei de tudo Pra me casar A tentação É que não me abandonou Por isso uma fugidinha As vezes não tem que dar Eu vou botar Nega véia pra dormir A minha bomba se apertar Meu palito Eu vou botar Eu vou botar Nega véia pra dormir A minha bomba se apertar Meu palito Eu vou botar Vou saindo de fininho Eu vou sumir Pegar o rumo Tudo bailando Com a mulherada Eu vou dançar Balança aí Cheguri É nesse balançar Que eu tô indo Tá aí a alegria Esse ritmo fandangueiro Gaúcho Cheguri Já 25 anos de história E de viagens Por todo o Brasil Disponíveis pra vocês Convida essa gurizada Garanta o seu fandango As gurias adoram Ver essa gurizada Cantando Tocando E fazendo A festa ficar Muito mais gaúcha Sempre É o bom nativo Volta com o quadro do baú Mais de três décadas De pesquisa De armazenamento De história De imagens De cantorias Você vai escutar Leopoldo Rassier Na Califórnia da Canção Com Não podemos se entregar Pros homens O gaúcho Desde piá Vai aprendendo A ser valente Não ter medo Ter coragem E em manotaços Do tempo E em buchinchos Retempera E moldura Sua imagem Não podemos Se entregar Pros homens De jeito nenhum Amigo e companheiro Não tá morto Quem luta E quem peleia Pois lutar É a marca do campeiro Não podemos Entregar pros homens De jeito nenhum Amigo e companheiro Não tá morto Quem luta E quem peleia Pois lutar É a marca do campeiro Com lanças Cavalo E no peitaço Foi implantada A fronteira Desde chão Toscas cruzes Solitárias Nas coxilhas Pra relembrar A valentia A valentia De tanto irmão E apesar Dos bons cavalos E dos arreios De façanhas Garruxas Carreiradas Alô largo O tempo Foi passando Plantando Novo rumo Em suas pousadas Mas Não podemos Entregar Pros homens De jeito nenhum Amigo e companheiro Não tá morto Quem luta E quem peleia Pois lutar É a marca do campeiro Não podemos Entregar Pros homens De jeito nenhum Amigo e companheiro Não tá morto Quem luta E quem peleia Pois lutar É a marca do campeiro E eram cercas Porteiras Aramados Veio o trator Com seu ronco Matraqueiro E no tranco Sem fim Da evolução Transformou A paisagem Dos potreiros E ao contemplar O agora De seus campos O lugar Onde seu porte Ainda fulgura O velho taura Dá derredeas No seu eu E exporeia O futuro Com bravura O lugar Não Podemos Entregar Para os homens De jeito nenhum Amigo e companheiro Não tá morto Quem luta E quem peleia Pois lutar É a marca do campeiro Pois lutar É a marca do campeiro E eram cercas Porteiras Aramados Aramados Veio o trator Com seu ronco Matraqueiro E no tranco Sem fim Da evolução Transformou Transformou A paisagem Dos potreiros E ao contemplar O agora De seus campos O lugar Onde seu porte Ainda fulgura O velho taura O velho taura Dá derredeas No seu eu E exporeia O futuro Com bravura Mas Não podemos Entregar Para os homens De jeito nenhum Amigo e companheiro Não tá morto Quem luta E quem peleia Pois lutar É a marca do campeiro Não podemos Entregar Para os homens De jeito nenhum Amigo e companheiro Não tá morto Quem luta E quem peleia Pois lutar É a marca do campeiro Não podemos Entregar Para os homens Mas De jeito nenhum Assistimos Leopoldo Racê E os Tiarajus Uma composição Do Zanatta Do meu amigo Chico Lá de Uruguaiana Um clássico Do nativismo Da história Das Califórnias Não podemos Entregar Para os homens E está aqui Comigo No galpão Leopoldo Racê Da OAB Em Porto Alegre Alejandro Brites Um portenho correntino Um garoto Que já há 25 anos Na estrada Mostrando o chamamê Um dos ritmos Mais envolventes Da América Latina Ele hoje Reside no Brasil E Com a família Fagundes Com o alto Saldanha Já se entreveremos Já fizemos Algumas histórias bonitas Que nós contaremos Depois que ele empezar O chamamê O chamamê O chamamê O chamamê Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 que estão os Fagundes, Elton, Saldanha, com Ariane e com Luisa. Estão lançando o vento e as hojas, o vento e as folhas, uma foto maravilhosa, isso foi no Porto de Porto Alegre? Sim, Cais do Porto. Cais do Porto, lindíssimo trabalho. Quem fez o trabalho gráfico aqui? Diogo Amorim, está nas fotos. E o trabalho gráfico, um amigo meu que tocou comigo, mas que trabalha muito bem com sites e essas coisas, que mora em Buenos Aires, que se chama Adrián Steinleger. Lindo trabalho. Tem alguma canção desse CD Novo que tu possa mostrar para a gente? Já promoveram esse trabalho maravilhoso. De fato, essas duas que tocamos, essa segunda do Pihuelo, estão aí. Sim, sim, sim. Que maravilhoso. Então vamos ouvir mais de Alejandro Brites, El Chamame Cersei. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. se encontra Alejandro Brito e dizem, quem fala? Floriz Becker, de Paso Fundo, Rio Grande do Sul. Ah, como está? Queria trazer para fazer um show aqui. Imagina, para mim foi o máximo. Acho que todo artista, quando faz a primeira turnê. É um contato internacional. E foi, me lembro, foi no Rodeio Internacional de Callias do Sul, e foi no Rodeio de Paso Fundo. Um grande rodeio, uma grande festa. As duas. Os expoentes da Argentina na área do Chiamamé, no caso Raul Barbosa e os irmãos Flores, Rodinini, hoje residem na Europa. E você optou por ficar no Brasil, está mais próximo de Correntes, mais próximo de Buenos Aires. Há uma razão especial de vocês optarem pelo mercado do Sul do Brasil? Na época, quando eu vi a primeira vez, me recuerdo que um peso eram 3 reales. Estava forte, não? Um peso varia 3 reales. 3 reales. Aí, me lembro, fuimos a pelotas, a tocar, depois do Rodeio, e nos quedamos sem dinheiro. Sem dúvida. Não tínhamos para voltar. Aí se juntou o Negrinho Martins, o Chiru Antunes, todos fizeram uma vaquita para voltar. Mas, por que eu vi aqui, falando sério agora, além do mercado maravilhoso, que o Brasil é um continente, e nós já tivemos a possibilidade de estar em São Paulo, Brasília, tocamos Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná. Além disso, é porque eu sinto, e naquela vez eu enxerguei que o Chamamé tinha um futuro muito forte aqui. E não errei nisso. Então, isso é o que me ajuda a trabalhar, isso é o que aconteceu com a caravana chamamecera. Então, são coisas que pensei que não errei nisso, em vir a morar aqui. A prosa está boa, mas vou pedir mais, uma execução instrumental do Chamamé Maicero, Alejandro Brites, e nos despedimos com este maestro argentino, sua botoneira, e a orquestra do violão do meu amigo Lucas. Buenas e graças. Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.